Da esquerda para o Anderson, aliás, para o jogador 21, que é o Miguel. Miguel bateu, a bola tocada na esquerda, vai entrando! Tuque e que gol! 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 O Cabrabal! Tuque, camisa 8, fechou no segundo pau, escorou para dentro do gol do goleiro. Dinheiro, deixou no pagar! 1 para Cabrabal, 0 para o Iac, olha Cabrabal! De pé em pé, Cucchi, rolou para Miguel Alfonso, tirou, guardou! Gol! É de Cabrabal! De novo, é o Iac, trabalhando, bola com o Ednei, batou, tirou, guardou! Gol! 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 Con Diretor! 12 minutos e 10 para a Bebe- Gol!